E é assim que você faz para sair do WhatsApp e entrar com outro número. Então, para começar, o que você vai fazer é, primeiramente, acessar o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Eu já estou aqui com o meu aplicativo aberto na tela inicial. Então, aqui na tela inicial, o que eu vou fazer é selecionar os três pontinhos do lado direito na parte de cima. Em seguida, eu clico aqui na penúltima opção, configurações. Selecionei configurações. Agora, aqui na tela seguinte, eu clico sobre o primeiro ícone, que é o conta. Então, eu selecionei e vai abrir essa nova página aqui para mim. E aqui você tem algumas opções. Se você quer aqui mudar o seu número, entrar com uma nova conta, mas salvar aí os seus contatos, as suas conversas, os seus grupos, o que você vai fazer é selecionar aqui a opção mudar número. Então, você clica aqui, o aplicativo te dá aqui algumas informações. Ele fala aqui que você vai mudar o seu número de telefone, mas você vai transferir os dados de uma conta para outra. Então, você clica aqui em avançar, vai aí informando as informações, né? Colocando aí os números de telefone. Então, aqui no caso, você precisa colocar o número antigo, o número novo aí, avançar. Ele vai te pedir umas outras informações aí. Então, você vai seguindo aí o processo que o aplicativo vai te pedir. Caso você queira aí, é um WhatsApp totalmente novo, então você não quer nenhuma conversa, nenhum contato antigo. Você quer mesmo um WhatsApp do zero, né? O aplicativo do zero. O que você vai fazer? Você vai selecionar a opção apagar conta. Então, você vai confirmar aqui o seu número de telefone e vai apagar essa conta. E depois você vai aqui excluir o aplicativo e logar novamente quando você já estiver aí utilizando o chip com outro número. Então, você vai criar uma conta do zero, o que não vai aí resultar na transferência desses dados. Então, você vai pegar, né? Um aplicativo, vai utilizar o WhatsApp do zero, né? Você vai precisar aí adicionar os contatos e começar novas conversas.